Zang, ele está aproximadamente nesta região. Não. Sim? Não é aí. É sim, pô. Não é aí, não. Ou pra cá. Eu acho que é aqui. Cara, eu falei aproximadamente aqui. O que você falou? Que é aqui do lado. Falei que é aqui. E estar do lado não é aproximadamente? Não. Ah, Zang, eu preciso da posição exata, senão não vai matar eles. Cara, contrata um drone, então, sei lá. Não tem? Olha lá. Como você usa isso? Acha aí? Acha aí? Falei aqui, ó. Exatamente o que eu peguei. Marque! Vamos ver se ele usa caminho subterrâneo aqui. Que é que é louco? Vengeful home lord. Ah, mas é que você roubou também, né, Zang? Por quê? Eu não pensei que você ia roubar desse jeito que nem você fez. Não roubei nada, Zang, ladrãozinho. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Exatamente. Já dizia a super filósofa brasileira. Ah, eu tenho que pegar o bagulho ali, ó, que eu esqueci de pegar aqui, ó, esse frame. Gokrek e Félix. Você conseguiu encontrar a dupla lendária de Gokrek e Félix, enquanto eles passavam pela província. Depois de uma caneca de cerveja, Gokrek revela que está buscando a morte mais heróica possível. Félix sugere que os dois se juntem à nossa causa. O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente, mas logo se convence que você pode ajudá-lo a encontrar o fim glorioso que ele deseja. Félix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança que os nomes de suas tropas fornecerão. A gente pode recrutá-los, obviamente, né? A gente pode recrutá-los, obviamente, né? A gente pode recrutá-los, obviamente, né? Recruta aí, pô. Venham. Ah, eles são senhores, legal. É, um é senhor e o outro é herói. É, um é senhor e o outro é herói. É, um é senhor e o outro é herói. Boa, bacana, hein? O bônus investido, 80. Ah, eu acho que sim. Infelizmente, o mod dele só se envia. Serem heróis não existe ainda, só no 2. Tá, eu vou andar com você pra cá. Nem sei, hein, Felipe. Já passei uns nomes aqui já. Deixe-nos começar! Anad? Minha axe se apresenta por guerra. Tá, quase chegando o momento de colocar a capital no level 4. E vamos ver se esse Gotrick consegue defender a vila flutuante. Ah, não defende, né? Tá, mas eu vou ter que atacar aqui. Eu não consigo atacar esse negócio, eu posso atacar Galbaraz. Deixa eu ver os nomes que tem aqui, Felipe, peraí. O Império tá bom nesse Warhammer? Cara, eu acho que o Império tá bom em todos os Warhammer, na verdade. Eu acho que eles nunca foram ruins. É verdade. E olha que eu não gosto de Império, hein. Nunca joguei com eles, mas sempre que eu vejo, eles estão sempre bem bufadão, cara. Tão mentindo, povo? Não, tá certo. Alguém ele tá aqui ainda, Felipe. Acho que eles nunca foram ruins, Clayton. Claro que tem um patch que ele tá um pouco pior, né? Mas nunca foram, não, não o suficiente pra todo mundo falar porra. Tá, tá fraco, entendeu? Doxa é um armário! Vitória incontestável. Império foi ruim antes de aderir certo com os eleitores? Até que não, Felipe. Só ganhou uma mecânica nova, porque eles já eram muito versátil, né? Mas tem unidade pra bater em tudo, velho. Conquista, fluxo consistente. Thoric Ironbrau! Pes artefato, digita cabo de picareta, boa. O que que dá esse fluxo consistente? Tem uma renda bruta de 5 mil por turno, top. Minha angra caira bruta. Minha angra caira bruta. Slayer Trades, tem uma porrada de Slayer Trades, né, cara? Sim, eu parei a campanha dos vampiros hoje, Felipe. Sim! Não, gente. Perde tempo. Também acho. A artilharia dele sempre foi bem OP, né? Tem artilharia mais OP do que a do Império? Acho que não, é que a artilharia do Império é boa, mas ela também é muito dispersa, a matriz de foguetes lá. Eu gosto do canhão de salvas, que faz tututum, 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 e vai girando o canhão. Faz sentido. Morra a mala agora, morra! Boa! Desgraçado! Nossa! Gosto do morteiro, eu também acho bom o morteiro... Zoom! Salve, não! Saudades, malagor! Tá doido? Caraca! Melhor sou eu respondendo o chat do Zang. Barakvar me oferecendo a espiritária pagando 2 mil agora. Urra! A dos esquivistas é boa porque ela diminui a liderança do povo, né? Isso é muito bom. Inclusive, deles mesmos. Sim. Corrupção do caos, mais 4 durante 3 turnos. Corrupção, menos 2. Corrupção do caos, mais 4, vai dar 12 de corrupção do caos. O que vamos colocar pra você, Thorgrim? Não, vamos pegar resguardo aqui, menos 2 de corrupção em todas as províncias. Aqui tudo esportar. Não consigo pegar esse cara daqui, o outro foi pra lá mesmo. Vai ter que matar esse cara aqui pra acabar com a acção. Eu não sei ali agora, eu acho. Não, não alcanço. Machados rúnicos, por favor. Agora o tributo novo por ter derrotado uma esfera? Não. Essa facção aqui que nem aparece na diplomacia. Existe, velho? Estou nem aparecendo aqui. Pelo visto, temos facções fantasmas também nos ermos dos orcs. É hora! Será que esse cara não vai me atacar ali? Bom, Sérgio Habao. Sérgio de Vengeance! Tem que atacar um rapaz aqui pra não ter que lutar. Um rapaz? Sim! Então, luta! Vamos ver. Perder só um rejuízo nomado e três inimigadores de recruto. Ah, tá de boa. Recruto de novo. Não tem como defender a vila por tu antes. Vamos pro desfiladeiro. Eu não vou pegar aquele cara que o Zang marcou ali. Não tem como catar ele agora. Eu preciso recrutar a tropa, cara. Não tem como atingir a vila. Recrutamento aliado, eu consigo fazer alguma coisa aqui ainda. Cara, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos tentar aí sim pegar esse cara porque senão depois os Zang ficam falando que a gente não faz nada. Despeque os realms! Só uma sugestão assim, pô. Você viu que eu fui lá só pra isso, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sim. Eu tô passando por muitas guerras, anime. Mas ainda vai subir em algum momento. Eu preciso defender Galvara. Você vai tentar matar Grunt Mingol? Grunt Mingol. Não porque eu tô bem machucado agora. Tá. Então eu vou tentar matar Grunt Mingol. Posso ir depois. Não, beleza. Vou ser desses. Saquei qualquer região dos Orques Selvagens. Eu destruí os Orques Selvagens. E aí? E agora? Hum... Você tá em paz com esses Lua Tartinha que não são Lua Tartinha? Por enquanto, sim. Vou bater neles depois. Mas você tem... Deixa eu ver. Minha do Ferro... Minha do Ferro... Isso que não é muito bom não, Andri. Esses dois aqui dá pra pegar. Dá pra pegar esse aqui, ó. Caraca, oito picos é um ponto importante pra você, né? Para nós dois. Mas a tua facção não tem uma coisa, não. Caraca, oito picos. Não, o Belegark tem. Toda não tem um marco lá, mas o Belegark tem um marco específico. Tá. Beleza. Você acha que o novo Sr. Ordenés vai ser bom? Cara, eu acho que sim. Mas não é o novo, é o velho, né? É antes, Sr. Ordenés. Então, exato. Eu acho que vai ser muito bom então. Eu não consigo imaginar, na verdade, uma série que tem tanto hype e os caras conseguirem estragar demais, sabe? É possível. É bem possível. Você não consegue imaginar o play humanamente, cara. Qual? Final de Game of Thrones. Ah, mas é que... Não sei, cara. Não sei, velho. Acho que é isso. Tem um turno quietinho aqui pra recuperar. Dois turnos. Pior que o final de Game of Thrones já foi foda, né? É, os caras pegou e... Assim, já tava indo pra um caminho ruim. Desde a quinta. Que é quando meio que começa a se desprender dos livros. Mas... Nossa, a parte de Dorne, que eu lembro que eu tava até lendo o quarto livro de Game of Thrones na época, que é focado em Dorne pra caralho, né? Então tem as víboras da areia lá, que é as irmãs. Tem um capítulo do guarda sinistro lá, um maluco parrudão. E, nossa... Dorne é uma tristeza que soa na série, velho. Do começo ao fim. Ah, mandaram o outro aqui, ó. The Walking Dead. Ah, eu não assisti ainda. Não assisti o final do The Walking Dead e pretendo assistir. Então, por gentileza, sem... Spoilers. Ah, começou bem legal. Mas depois é uma coisa de Game of Thrones. Vitória incontestável, o cara foi pra cima. Acho que ele... Tem adaptação, não? Uhum. Espero que seja o último, mas eu acho que tinha mais um. Além desse. E aí, Zoom. Ih, me mandaram spoiler aqui, ó. Tem zumbis na história. Eu vi. Banem ele, por gentileza. Infelizmente, eu respeito as pessoas e spoiler... Não existe aí. Derrota incontestável. Não morreu, Felix. Não, não. Eu não levei pra lá. Ae. Grande dia, senhores. Em comemoração, minha capital estando pro level 4, que é a partir de agora. Ae. Tem um dinheiro suado que eu juntei aí das economias, mas... Eu vou pegar o Ungrawe agora. Vou pegar o Ungrawe agora. Eu impugio em seu servidor... Um muro. Não, não. Espere o Ungrawe! Causinho, Anão. Me envolve a vencedor. Summona-me, se você puder, para a guerra, por a sabedoria dos lãs Desenvolvip suspensas para um tiroways Aparece um tiro na domine, eu vou óculos subindo Supremo de estoque E aí, cara, brigadão pelo follow. Eu vou puxando todo mundo que eu preciso recrutar antes de bater em alguém, velho. Tô com problemas, zangijão. Daqui a pouco você vai ter que dirigir pra recrutar ele. Eu tenho que... Você já trocou o teu ponto de... Qual é o nome daquele negócio? Um creposto? Um creposto militar? Não. Ó, eu consigo... É que eu não tenho coisa melhor que você, não. Eu tenho ferreiro rúnico, mas acho que você não consegue usar. Acho que você tem tudo que eu tenho. Eu vou ter patrulheiro daqui quatro turnos aqui nesta província, ó. Uhum. E é isso. Tenho medo de auto-resolve. Cara, depende muito. Eles mudaram bastante, melhoraram bastante a questão do auto-resolve. Porque agora, quando você vai resolver automático, ele mostra ali mais ou menos o que você vai perder, sabe? Ah, isso aí sem dúvida, né, André? Ferronete ganha de qualquer um dos anões em questão de diversão, velho. Não tem como, não tem nada mais satisfatório. Além do dirigível, né, obviamente. Mas é mod, então... Ferronete fique top 1 sem mods. Perdoe um favor. Não quero, obrigado. Eu ia falar comigo agora. Acesso às tropas milão. Ainda não. Quando tiver uns dois mil a gente aceita, né? Não faça acordo com esqueletos. Eles não são esqueletos. O Hungrim quer pacto de inagressão por senzão. Não vou aceitar. Quero mais. Quero mais, quero mais, brrrr. Silvania tá forte, hein? A parte boa é que o Hungrim também está, porque ele tá batendo as ragueis lá em cima. Uhum. O cara meteu, cadê os aviões dos anães? O avião não tem, é só dirigir, velho. Essa tecnologia aí é muito avançada, velho. Só um helicóptero e dirigir. Vitória incontestável. Uhum. Morra. Perceptação é a melhor coisa do mundo, velho. Sim. Lá vou eu pegar a cidade de novo. Ainda mais uma esfera de pavala. Desbloqueou o trait do Slayer. Eu concordo. Boa. Minotaur Slayer. Meu rei acta! Eu concordo! A habilidade passiva é 1 de sangue! E a habilidade passiva é formada de gasolina. A habilidade passiva é formada para uma habilidade passiva e com uma habilidade passiva de fogo. A habilidade passiva é formada para uma habilidade passiva. As habilidades passivas são chamadas de sangue passivas. Eles passaram a habilidade passiva em um amigo. Está através do seu salão? Esse fogo está defaultando até na situação das habilidades passivas! A habilidade passiva! O que? Sai daqui! Vestida mortal, com certeza. Aqui que tu é um cacete aqui, hein? Mestre de Runcraft. Não sei se voltaremos vivos dessa, Eurin. E eu vou voltar, né? Eu não tô nela. É, de fato. Justo? Vamos, Ang. Eu confio no seu potencial, hein. Muito ogro contra muito matador. Que melhor vença. Ah, discípulo de Bokka. Aham, tá. Cara, eles pegaram a Kendorf. Destruí tudo aqui, velho. Ah, talvez não precise lutar. Deixa ver que eu vou perder aqui. Sei que é muito as baixas, mas... Ah, mas ele quer matar todo o meu serronete, velho. Se não der bom, eu resolvo automático. Serronete recluta aqui do lado. Quando que não deu bom? Ah, umas 90% das vezes, assim. A parte boa é aquilo, né? Como a gente tá enfrentando o Ogro, não tem linha de tiro que não esteja à vista. E como a gente tá lutando contra o Ogro, a gente só tem que se preocupar com os... Ogros. Linhões das Torres. Ué. Que? Você vai ver. Hum? Você vai ver. Vou ver. Ué. A muralha tava desse jeito? Que jeito, velho? Tava igual assim? O mapa era esse mesmo? Sim. Entendi. Tá bom então. Às vezes o indivíduo está louco das drogas. Sim, eu estou louco pra chegar do nada. Então tenta apurar essa aqui, ó. Sim, sim sim. De preferencia um lado que vai ativar menos tempo possível, aqui a gente vai ativar 5 pontos. Vamanos, vamanos, vamanos. Minas! Matem os altos doentes! Vem aqui! Sim! Vamanos! Para os altos doentes! Eu sou o rei, Kis! Na caminho! Estou pronto! Eu sou o rei! Tenham amulações! Vamanos! A Dario foi o rei! Senhor de Vengeance! Vamos ver. Quando buscar a escada eu vou descobrir se está bugado aqui. Da para testar toda essa seção da muralha. Não está bugado aqui não, está de boa. Então dá para ver já. Boa! Ah, sim! E lá... Lá está bugado aqui mesmo. Há um pequeno musterido! É 3 décadas. Ninguém pode nos impedir! juda os armativos negros, Ver esforIKos! Azul! Já have esforitar alguna cosa. Oh, man. Aiei... Aiei... Ainda! Ainda! Não se acolhe! Ainda não se acolhe! Ainda não se acolhe! Ainda não se acolhe! Para as cores e poderes! Para os deus Ancestores! Kloy! Nada pode nos impedir! Para os deus Ancestores! Para os deus Ancestores! Para os deus Ancestores! Para os deus Ancestores! Passe sua peça lá! Ainda não! Nossa! Vamos! O que é isso? Karras Ankor! Dab! Nós ficamos feitos! Isso é um reconhecimento! Isso é um reconhecimento! Para o Karras Ankor! Eles vão embora! Não estou nem aí! Vamos guardá-los! Minas! Vá! 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 Kraig já tomou um monte de dano ali. Minas! Vá! Segue! 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 Para os Ancestores! Nós vamos governá-los! Nós ficamos feitos! Nós ficamos feitos! Oh Atenção começará Atenção começará Atenção começará Atenção Só se quiser disparar meus amigos Irondrakes Atenção 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 Nossa explodiu um bagulho aqui Não O que que ootaio está disparando aí normal? Não temo Tem um portãozinho Atenção Agora começou. Ficou um funk aos fogos e tudo mais, tá vendo? Você pode abrir a formação deles se tiver muito apertado aí, se você... Não, aqui ficou bom, eu acho. Tipo, deixar assim. Aham. Ficou. Ficou. Tá disparando os caras lá, ó. Como eu queria que as runas do Thoric fossem nível de destruição de cidade de Madamund. Aí é demais também, né? Porra. A runete é maravilhoso, velho. Mata tudo e todos. É, aparentemente você defender uma cidade com ogros não é muito inteligente. Então, não é que os 8 tem mais skill que eles destruem a muralha, mas não dá pra destruir a deles. Então. O cara tá vindo de 1 em 1 aqui e os caras tão só atacando ali. Macetados. Acabar a munição dos ferronetes eu entro, pra parar de tomar farm de fire. Vai jogar magia aqui que eu tô ligado. E correu. Acho que só assim vai ganhar, cara. Tem só alguns Andrivoros aqui na balada. Uhum. Tem uns caras que tão indo. Gargantador. Andrivorou a tonidade. Nossa, só o bicho passando. Do jeito que passou. Nosso acampamento ogro ia ser mais tranquilo também, velho. Eu fiz só matar a planta pra matar esses ervas. Tem dificuldade não. Nossa. Terrível. 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 O cara tá brincando de Blooms TD no Warhammer. É. Por um momento eu fiquei triste, porque eu gosto dos caras demolidos. Mas depois que eu li o final, eu falei que besteira. O que que eu tava bufando aqui? Aqui. Segondeiro. E ferronete. Poder de fogo Dowie. E... Com certeza, né? É aquele meme. Ele está falando a língua dos deuses. Esses... Esse... Messager vai usar uma shotgun. Isso é verdade, hein, Vid. Voltei. Bem-vindo de volta. Estou de volta, meu amigo. Eu vou brincar. Por a língua da Valeia. E aí eles estão montando o terceiro ejercicio, pra brigar com esses outros orcs aqui agora. Triste, né? Um lago... Desculpa! Vem então! Minha aquece aguda a guerra! O que você quer? É que no multiplayer aparece o nome de cada jogador embaixo do personagem Você viu que bonitinho é ele, Zang? Perguntando se vai demorar pra terminar a campanha Eu ii É que você colocou o mestre engenheiro Matheus, Matheus? Eu coloquei tudo que pensou Matheus Sabe de nada, não sei disso aí Chegou, já quer que acabe Lança-7 é muito bom, mas... Eu acho que ele é meio limitado Summon me, se você puder Matheus, ou Matheus Tá errado? Não tá errado o nome O cara colocou Matheus, Matheus? É porque ele tinha colocado aqui no resgate Mestre Engenheiro, Matheus, beleza? Ok, Mestre Engenheiro e Matheus Mestre Engenheiro é só o título Não esquece Aí eu fui apagar o nome E apagou só até essa parte aí Ficou Mestre Matheus ou Matheus Eu achei justo Cadê o canhão de órgão? Ih, rapaz Esse povo inventa cada coisa, né Zang? Daqui a pouco eu vou ter canhão de órgão pra você No reposto aí Quantos turnos? Pelo menos uns 10 aí pra liberar Boa E aí, torrão, boa noite Nem fala que um dos apreses que eu ganhei é Matheus Aí já falaram Matheus ou Matheus Aí é foda Pelo menos você não é o Leandro Que é chamado de Léo, né velho? Porra Porque claramente é igual o nome Estou na TV então estou com um delay por algum motivo É, acontece Quem que é o Leonardo que chamam de Léo? Hã? Leonardo? É Leandro até vai Quer dizer, o Leandro não faz sentido Leandro é Lê Léo Aí é uma merda Que você às vezes vai pra um lugar Que tem uma Letícia Aí a pessoa chama Letícia e Lê Aí você fala caralho, velho É verdade, hein? Leandro é Léo Princesa Lé? É tipo isso É 7200, gente Pra melhorar a cidade eu gastei 9000 Aqui ia cair mesmo Eu abandonei aquela região Não tem problema, amigo Eu vou pegar você e comer o seu couro Cara, eu vou dar acesso à tropa desse cara Que esse cara vai perder o jogo Vou garantir os 900ão dele A casa selvagem começa Então tem a invasão do Do Da máquina no multiplayer Só que não tem a opção da gente desabilitar a vitória Pra ela acontecer Agora não sei o que vai acontecer, gente Mas enfim Aqui eu estou fazendo E aqui está no nível baixo ainda Não é invasão? Da caça de selvagem Oi? Aqui apareceu vem da caça de selvagem Apareceu sim Achei que era a invasão dos elfos Se não tem nada bem então esquece O que? Especimentos Os elfos Passem no meio Não está capace O que? Lá em casa Vamos lá Vamos lá Lá em casa Vamos cancelar isso e vamos pegar isso aqui e clonizar para garantir a província. Vamos colocar crescimento na província. Qual é a província que me dá mais grana? Montanhas do fim do mundo. Karakizorn. Tá, essa daqui... Renda gerada por todas as construções. E essa daqui eu vou aproveitar e vou colocar... Custo de recrutamento a menos 10%. Vamos lá, Thorgrim. Acho que você alcança esse turno. É, então temos uma batalhinha para fazer aqui. Vamos ver uma treta pendente aqui do meu cara aliado. Cara, não é bem assim, mas é tipo isso, entendeu? Derrota corajosa que o jogo está falando. Eu confio no jogo. É sinistro mesmo, vamos lá. Tamanho do exército. É... O Scarbrandt é um exército. Ah, ele tem bastante guerreiro do caos ali, né? E eu tenho muita catapulta. Ele tem muito guerreiro do caos. Eu tenho girocóptero, giro bombardeiro. Mas ele tem muito guerreiro do caos. Eu tenho ogro. Tá bom. Tá, vou te passar... Desse... Oi, Fritia. O Ifrite te falou, Helren, coloca o modo de tirar o negócio dos demônios. Aí você tá de sacanagem, né? O que você acha de matar esses caras aqui antes, hein? Dois minutos pra chegar, velho. Mas, ó... São cinco unidades ali e dois heróis. Por os Ancestors! E aí, você gosta de... Pisadinha? Não, nada que gosta, tá aí do chat. Sério? Opa, a gente tem generação? Não, nada que eu sei, não. Pisadinha é o melhor tipo de música que existe. Estou pronta. Estou pronto. Cavalry! Sondros! Slayers! Arfagor! Minha Arfagor é viva que é pisadinha. Isso é uma reconhecimento! Ok, vamos lá. Bem-vindo ao história, garoto! Eu! Eu sou o Ancestor, Gloss! Catapulta já está começando. Vai catapulta, jogue. Vamos lá! Nós estamos em um lugar! Move agora! Anand! Struck, ajuda! Move para atacar! Não tem nada que desculpe! Não! Os caras são grandes, então acertem lá! Vamos lá! O meu é arma perfurante e unidade grande também, acertar quem? Eu estou no Scarbrander. Que é pouco, rapaz, né? Que é pouco! Já que tem asa e não voa, né? Aproveitar! Pois então, né? Eu estou no Scarbrander. Não, não! 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 É bom, não! Eu não fui! Desculpe! Não! 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 Vem! Você pode me apelar! Carvalho! Preparou! Ficou! O que eu vou fazer? Carrega! Pegue-se! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Carrega! Carrega-se! 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 Isso é uma reação! Slyeus! Move agora! Prontos para estragar! Para os lançancores! Está com frenesi! Nós pedimos o sangue! Descobre-se! Para os carregos e os corpos! Estão procurando por mim! Para os Ancestores! Isso é um reconhecimento! Carrega-se! 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 Não há maior autoridade! Oquece-me! Carrega-se! Sim, Lord! Carrega-se! Ataca-se! Não pode nos impedir! Carrega-se! 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 Nossa, ele deu surto psicótico, mas não deu tempo do girocopio pra ele ficar em Believer, senão a gente ia morrer. Filho da puta, desgraçado. Fica perto dele não, velho. Então, cara. Deixa a vingança começar! Guerra da Vingança! Tem que tomar cuidado pra não acabar a munição e... dá ruim, né? Sonderous! Darrow, copter! Deixa a vingança começar! A praia que nem é o overall, com uma cota. Anecão, a frenção, a frenção. Respiração, a frenção, a frenção. Implugando para não acabar a de Pikus!!! A total de avanços, a frenção é normal! Atenção! Vai usar a ruca lá, eu estou vendo. Vem cá, o Dr. K. Acho que acabou, né? Aqui ainda tem 3 x-x no meu. Munição 0. Vou voltar... vem a cá meu engenheirinho... ... e vai dar a munição pra ele. O Teu é mais forte que o meu, né? O quê? O Teu é o Martel dos Céus ali, né? É o Regimento Renomado. Mas ele tá com pouca vida, não precisa dar a munição pra ele. Volte lá. Fácil do trabalho. Vou ver isso aqui também. Sai fora. Matou o cara aí, ô, gru. Então vem pra cá. Carburin, a gente vai pro saco. 1k de vida. Traga eles ao nosso lado. Armoura-nos! Vem! Volte para atacar! Vem com o rei Thorgrim. Vem! 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 Acabou a munição e está ficando sem vida. Vem! Vem! Aisem! Ah, ok, ó. Tзя-no. Slyeus! Passageirocopter Calma pro lado 3 né, tem que ter 3 Subjulgar né Eu acho justo Fim da hemonrageia aí, o exército inteiro ganha 8% de força da arma e 5% de bônus de vestida Fala noite Tá aqui eu não vou fazer nada Ae, ganhei um negócio que eu queria Caçador de sanguinolento O que que é isso? Caçador de sanguinolento Ele me dá a habilidade Movido pela ira Pra minha vida ficar abaixo de 50% com o matador Ele ganha 25% de dano da arma E 25% de dano perfurante É forte hein Porra, você não faz ideia Como fazer depois? Mais Dragon Slayer Opa Mais 4 leva e ele vira um senhor de exército Encontre-me para a Vengeance Coloca a reposição Torg, sua reposição é um completo cocô Só o matador que tem? Reposição? Não, o próprio general na linha azul O meu é na segunda parte da linha azul O meu é na segunda parte da linha azul Deve variar hein Na linha azul? Fala Zang É? Aquela que você pegava pra reduzir a manutenção antes Fala Zang, boa noite Tô pra começar uma campanha co-op com um amigo meu Mas não vou jogar uns co-op no Total War Tá bom o co-op? Funciona direitinho? Cara, tá de boa Tá de boa, tá divertido Vocês vão ter horas de diversão E ódio provavelmente Nossa, é lá do lado, cara Eu não tinha visto Obrigado por Run lot Run lot Can I help you? Can I help you? Se tudo é certo ele morre antes do combo Morre na... Zang não deu um sorriso na campanha toda Que mentira A gente tá querendo ir de Império Outro dia não Pra começar Paia Muitos problemas aí pra resolver dos dois lados Muito paia Já sou humano na vida real É, então Eu tenho o mesmo pensamento Já escolhi a que... Nem que puto escolher né Essa customização da vida é uma bosta Pode nem escolher a raça Posso começar como um draconato fuderástico fosse Ser humano Qual raça você escolheria? Você está jogando de anão Se você já é Então Baixinho Baixinho Tô na roleplay já Eu sou um meio anão de fato Cara, meio anão? É, tem meio orf Tem meio elfo Por que não meio anão? Justo Pronto, resolvi sua treta aqui Cara, pelo menos Você faz alguma coisa pelos aliados né Fazer tudo né Pelos meus vassalos aí Cara, eu não sou vassalo seu Eu vou cobrar Se você cobrar Nós vamos declarar guerra um contra o outro Meio anão não é só uma pessoa baixa? Ué Mas é isso Eu duvido você declarar guerra em mim Não tem como Não cobre tributos Você não Você não é o rei de verdade Você sabe né? Lógico que sou Não Vou lá saquear todas as terras dele Você tá a caminho Eu vi que você tem uma Uma província ali em cima Da onde eu peguei a Gendorf Mas eu não vi direito de descer não Quanto eu tô jogando essa campanha? Tem dois Salsichão Cada um jogando de anão Um anão diferente Ah, não É Negócios brutais Dando arma base mais 20 Para todos os exércitos e todas as facções Hum Hum É Que cidade você tem, amigo Duas Preciso recrutar Barbas longas Já posso fazer barba longa, hein Por 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 Fale o máximo que pode ter de player Zang. O máximo é 8, o máximo é 8. Não, fale o máximo Zang. Não, o máximo é 8. Não. Se você conseguiu ou não é outra história. Tá, o máximo jogável então. 2. Sacanagem né cara. Vamos pegar esse trondeiro. Zang, você tava vendo. Você tava vendo esse Gokur aqui. Ele não tem habilidade. Sim, é o Gokur que veio pro jogo base e não dá pra customizar em nada, é uma bosta. O de mod é mil vezes melhor. O que que eu vou fazer com ele? É, só precisa ver, se nunca tinha pegado ele só. A dublagem dele é sensacional. O que? O Sebring. Uma venda vem. Qual a chance dessa aranês declarar guerra em mim de novo? Um aranês! Ha ha! Ha ha! Ih, olha lá velho. O colonial fica não serve mais para outras facções. Zoado em. Zoado. Nem o Félix tem habilidade. Ah, olha lá. A gente passa essa cidade aqui velho. Unbending. Grontmingle. Qual cidade? Qual cidade? Grontmingle. Binding. Enduring. É, só falta eu pegar aí Stormrange aqui ó. Retake o resto. Eu concordo. Zang, o que que você quer cara? Ah, crocar povado. Tá, entendi. Pensei que você ia cobrar um cributo. Foda né? As pessoas só fazem julgamentos na minha pessoa. Tem que ajudar o cara. A não pode ter nanismo? Cara, eu acho que sim. Porque a não, a raça não é uma... Não é uma mudança genética né? A raça dele. O que o Jornal tá fazendo? Caio, você deve ter um gesto de boa vontade e ainda sou humilhado velho. Ainda sou humilhado? Vou fazer uma batalha de busca, só de raiva aqui. Calma aí, deixa eu mover meu povo aqui então rapidinho. Hummm. Muito bem. Tá, estou pronto. Podemos ir. Tá, só deixa eu ler o textinho antes. Vamos lá. Aí tá bom, não sei se aí tá bom, mas... Vamos lá. Acho que tá bom. Fala que vai, Zé. Salva... Um anão com gigantismo é um anão alto ou um humano? É um anão alto. É um anão alto. Da mesma forma que eu falei do nanismo. Tá sonegando imposto, velho. Concordo. Cara, eu não tô sonegando. Eu quero bater lá o leão da Receita Federal na casa dele. Eu quero ver o processo. O processo de conhecimento dessa suposta sonegação. Solta a voz, Storgrim. E mais, nós vamos aliar com os Manlings. Just as Grimnia did, ten score centuries ago. It has been many years since the Ongi have produced an emperor as worthy as Magnus or their founding warrior king. But, I hear good things about this, friends. Now is the time to test his mettle. We will stand with him against the Groby at Blackfyre Pass, as King Kurgan did long ago. So, if the men of the Emperor fight with bravery and honor, then the runes of my crown will glow with pride ever after. A gesture of my will, just as his emperor awaits to take up his warhammer, a gift from the dwarves, no less. So, gird your loins, my king. May your eyes be sharp and thirsty for her blood, where they come. I will revolt these evil creatures with our dying breath and renew the oldest and greatest alliance this world has ever seen. This cavallaria ogro came from the mercenaries of the Ogros. More! No, if the final were the same, it would be the same. The only explanation that I have to be the same is that it is the same. And it is the same. And it is the same. You understand? It would be very bad. It would be very bad. It would be very bad. But... It is a good question. It is the One Sword War! The ancestors of the gods! I like how crazy I read my books. That is the one in the end of the book. There were no more than half. We have no meaner. The one who 不思議 is the same. The one who is the same. The one who is alive. 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 Ele tem um canaço! Precisa tudo! Jardim Obama! Regiões! Ele é um homem! Eu estava procurando alguma coisa Ataca os erros! Move agora! Ataca os erros! Move! Vengeance! Enfim! Tive, Bob! Eles estão! Eu sei! Nada pode nos impedir! Os erros! Girocopter! Flamengo! 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 Os clãs se unem! Estranho! Ataca os erros! Ataca os erros! Eles estão acertados! Não eles! Flamengo! 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 Ataca eles! Flamengo! 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 Ataca! Vai! Flamengo! 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 A parte boa é que eu acho que ainda não tenho atributo para matar um aracanaroth. Ele vai pegar o... Ogres, meu Deus! Deixa eu tacar bomba nesses caras que a gente já não sabe. O herói matador tomado pela emoção. Estou esperando ele bater. Está indo ali para cima. Vou botar debuff nela agora. O herói fez o papel pra caralho e só bateu. Regruparam aqui atrás. O herói fez... Isso é muito perto da Baceta. Não deu pra Baceta. O herói fez o papel. O herói fez as minhas pelas caixas. E agora? Abre agora! Abre agora! Preparando o bomba! Abre agora! Porra! Porra, aninha! Porra! Morreu! Não! Eles nos erraram! Agora! Vamos! Ninguém pode nos impedir! Vamos! Amoretsk! Ação! Dinocopte! Vamos agora! Vengeance! Vamos agora! Estimados para atacar! Vamos! Escrever mesmas! Vengeance! 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 Ação! Ataca os Erks! Vengeance! Vengeance! Ação! Epé jus a gente! O Torn vai dar um treino, isso que é que é foda Achei fácil Easy peasy, lemon peasy Falta só a da armadura pra fazer Pega, pega, pega Ah, ia dar o red fluid nesse hit, jogo Pode Sem querer botar a teoria da conspiração aí, mas... E sem querer farpar também, né? A coroa dracônica de Karas A coroa dracônica ostentada pelo grande rei desde que Karas a Karak foi fundada Maravilha Aí ganhou atributo por matar a gigante Por matar dragão, que é a Serp E por matar aracnarok, velho O matador Vamos ver o que cada um faz Muita coisa, cara Vamos marchar Tá, por matar gigante eu ganho atributo de defesa contra a investida de criaturas grandes, então não vou ser empurrado com tanta facilidade Por matar dragão, ganho de serp fogo mais 25% E por matar aracnarok, eu tenho chance de se defender de boss cara 15% e ganho ataque de veneno Eu tenho ataque mágico, fogo e veneno É muita coisa, menino Esse herói é a melhor coisa do mundo Que maravilhoso esse aqui Super divertido Falta perfurante, de fato Deve causar medo E o mais legal de tudo é que quando você transforma ele em senhor de exército, aparentemente ele não perde os atributos Então Quero ver se realmente isso é verdade Se realmente funcionar assim, é perfeito Se realmente funcionar assim, é perfeito . Meu medo é grande Eu tirei os dois exército dali porque eu estou recrutando, porque eu estava os exército muito fraco É isso. Inclusive o exército do Thoric está horrível de ruim. Se bem que eu vou juntar o dinheirinho que eu vou precisar para... ...construir o Bregnites. E provavelmente agora eu vou, sei lá, atacar Khemri. Para fazer a limpa neles aqui, sabe? Falta muitos monstros ainda, Matheus. Tem monstros de Nurgle, Slanesh, Minotauro, Árvore, Ogrushagoff, Mamute, Strigoi, Construto, Hidra, Dinossauro, Sauros Pavorosos, Abominação, Leão, que é dos Elfos. Aí vem aqui, Tzint, Slanesh, Nurgle e Petrishif. Tem muito monstro. Tem muito monstro. Tem muito monstro. Peque simples. E muito monstro. Aqui, como vocês lutam corpo a corpo... horrível. Ah, vocês dão dano no minerador Pra liberar esse aqui, precisa do salão da bebedeira Aaaaah, não são fracos Aaaaaah Dia 1 de setembro, o desafio já parece impossível, calma, daqui 10 minutos seja 2 Master of Runecraft Esse Belegar comedião aqui não faz nada Tá brigando com o Império, Belegar, tá perdido, hein Tinha um negócio aqui que eu tinha que deslocar Hum, vou deslocar alguém pra cá De 200 Nossa, continua sendo forte Só por curiosidade, tem alguma região que você tem aí que tenha obsidiana como recurso? Cara, obsidiana tenho Poderia fazer pra nós aí, né, pra liberar coisa na forja Tá Faço sim Salvo, eu tenho sal, onde que é? Aqui em cima Eu não fiz porque tá bem na região que recruta Não sobra um slot aí não? Hum, por enquanto não, mas vai sobrar daqui a um tempo Então, Felipe A ideia, por enquanto, era sobreviver Agora a gente tá meio estabelecido aqui Tá tudo meio que sob controle dessa região A gente finalmente se encontrou ali A ideia é bater em todo mundo, velho Mas tem facção que a gente pode deixar pra depois O Império que fica forte Essa coisa aí Tá batendo as facções do caos mesmo Os alvos mais fáceis É, eu vou pegar pra esquerda abaixo aqui agora Matar Matar os Caralho, a cara da calida na tipo uma certa sinistra Não tinha visto ainda Vou matar Camry e depois Sei lá pra onde é que eu vou Mas aí, manda aí o pedido de 1k pro Heurin Ah, então, pela cidade, né? Ih, rapaz Que é isso, Matheus? Aliança somente com anões, Felipe Exatamente Vai demorar? Vai Não sulle minha presença Isso é bem Mas tava demorando Você quer que eu te puxe pra pegar esse cara aqui? Cara, eu tô sem cropa nenhuma aí em cima Tá, não deixa Mas daqui a pouco eles declaram ganhar comigo também, eu acho Provavelmente Que isso é bem Cuidado Que isso é bem Porque eu não vou te empurrar Não, já não vou te empurrar É Não vou te empurrar Isso é pequeno Que isso é simples Mas... E aí Se você me arrumar Eu Ah Deve estar Minha alegria se põe, morre! Irmão de fogo! Agora é essas três aqui. Tá bom, então é melhor. Esse salão da bebedeira. Nível 3 aqui, olha. Cara, esse cara que vai pegar essa floresta nunca duvido. O que eu vou fazer aqui? Quer colocar aqui, amor? Esse aqui cancela, porque eu vou precisar de 7200 no próximo turno, isso não vai dar. Ah, aqui. Vamos ver se uma emboscada dá certo aqui. Os meus patrulheiros. Inclusive, já que eu botei um monte de patrulheiros nesse exército aqui, vai ser o foco desse exército agora, gente. Os patrulheiros são bons? Eu acho uma realidade muito bonitinha, velho. Eu acho que ela é mais bonitinha do que o último, na verdade. Ah, é sim, eu já ouvi. O último vai ser legal porque eu não lançar o bug no jogo. Mas a gente vai lançar um dia. Maior cervejeira na... O que? O que? O que? O Matheus quer porque quer que você cobre tributos, hein? Não vai cobrar, velho. O que? 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 Um piloto da razão. Mandê, por favor de uma atenção ai no A.C. Vou ignorar. Só que não pode ignorar o Zap pitando. É verdade. 2 aumentou, ohra! Aumentou 100% de seu tributo. É, rapaz, imagina no final da campanha. Meu Deus. Eu paguei só pra evitar problemas, né? Exatamente, evitar conflitos. Fez bem, fez bem. Tô sendo... Humilhado. Tá, o que eu vou fazer aqui? Vale as campos são bons, mas eu prefiro... Eu acho... Os... Puxa, cadê os caras daqui e o Stone dele, né? Com certeza. Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? É aqui, ó. É o cara que igual a maior cervejaria dele. Tá até aqui a caneca de valaia. Tem um marco pros anões aqui. Você libera alguma coisa se eu pegar a caneca de valaia pra você? Acho que sim, peraí. Deixa eu só... Verificar aqui... Caneca de... Valaia. Tem gente... Caneca de valaia. É, eu preciso dela e da Ampula Alquímica Encantada. Eu vou poder fazer a runa e ter passado valaia. Valaia. Se não me engano, essa é uma cura em área. Vigor por segundo. É? E cura por segundo. É bom pra casa. Sim. Tá aqui no Vandá. Tô comprando, tô fazendo. O senhor não se moveu, vai continuar não se movendo. O Super tem muita gente importante. Tem, velho. Pior que é isso. Se lançar o Green, não vai lançar o Bugman. Se lançar o Bugman, não vai lançar o Green. Porque eles estão no mesmo lugar. E qual que você prefere? O Bugman. O Green já tem por mod. Cervejeirão. Mais porque eu quero ver as mecânicas que os caras fariam pra ele. Por mim, o Bugman podia ser com o Nakai. Se ele tiver que ficar construindo os bagulho de cerveja, você fica rico. Ah, então. Eu imaginaria uma mecânica tipo aquela do Grom de ficar fazendo prato, tá ligado? Mas eu quero só fazer as cervejas. Cada cerveja dá um bônus. E aí eu imaginaria a facção dele igual a do Nakai. Que você pega a cidade, mas você tem que comprar um vassalo ou não. Por exemplo. Uhum. Porque aí você fica só andando e vendendo cerveja. É, o Green é bugado. Quem sabe o Nightmare 3 melhora, né? O pior seria o Itaipava. Caralho, se falar nada da cerveja. Eu não bebo, então eu não sei opinar sobre esses assuntos. Tá em palavra ruim. É? Uhum. Esse exército foi visto, porém ainda assim você morreu. Não contava com a minha emboscada? Um emboscada em quantos porcento? Cinquenta. E agora realmente sabe como eu vou construir aqui? O que? Caralho. O Aerodgobo. O Aerodgobo. De caras a caras. Que vai liberar o dirigível. Aí sim. Se eu tivesse 4.500 e me faltam 2.000 eu liberaria o Pain Award, para o Lançar Chamas e ver uma rede de... Negócio. Você quer um investimento? Ah, você que sabe. Vai liberar para você num empreposto aí. Ah, você que sabe. Vai liberar para você num empreposto aí. Um empreposto eu posso recrutar em qualquer lugar, né? Um empreposto eu posso recrutar em qualquer lugar, né? Uhum. Ah, eu acho que sim. Eu vou voltar com esse cara aqui para pegar o item para você. Isso, trabalhe para mim. Agora não vai vai não. As pessoas não sabem aproveitar os bons jets que a gente faz, né? Imediatamente. 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 Trondelo. Tá, tá colocando um fenômeno aqui. Vou colocar mais um Babalon para esses mineiros aqui, ó. E recrutar de aliado? Se a gente tivesse um herói patrulheiro político. Cara, eu vou meter dois geocópteros ali. Nós marchamos. Tá na hora do pau, amigos. Para a sabedoria do Lançar, enviá-me para a Vengeance. Posso fazer uma recomendação? Pode. Eu acho que é bom, né? Tira o local dos patrulheiros da província do Ouro. Não, mas ali tá mal bom. Ele me dá visão, velho. Eu já tenho a coção de renda lá. Morram, Orcs. Morram. E não tem mais aquele negócio de aumentar a renda na província adjacente ou na província certinha. Então não muda muita coisa, Matheus. O que? Também tá na... Aqui não tem, ó. Só de manutenção e da renda. Lembre-me se pudesse. Minha arrelha é muito importante. Ainda não, cara. Vai demorar um pouco. Mas uma hora vem. Uma hora vem. Vamos colocar a bronca antiga não, ajo resistência Ah, se diz essa construção aqui de fazer essa daqui né, que aumenta 5% da renda do local, mas vai estar level 4 Depois eu demoro, eu só peguei pra recrutar patrulheira aqui, porque eu queria ter visão de quando os cara estivesse vindo Pra preparar por mais tempo, porque tava foda, os cara apareceram no turno seguinte atacar Tá, regimento honomado, pego do próximo turno Melhoria de construção aqui, eu vou colocar este daqui Então, no Monte Combate eu vou colocar depois, no Smaugri também é o que eu tô melhorando Vou colocar isso daqui, que me vai dar um pouquinho mais de dinheiros E é isso Ué, o que que você tá andando? Hum, 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 hum Acho que esses uns subordinados vão me atacar nesse turno Se eles forem loucos Olá, aliança de defesa, não Ricardo Salles acabou de atropelar um motoqueiro Exemplo de cidadão brasileiro é isso aí A facção é essa roxa? É a que fica aqui na floresta do lado dos anões Uma facção das aranhinhas ali, não faz nada Só pentelhando os caras ali na floresta lúgubre Lembrando que eu vou atacar lá, vamos ver se é o ataque Tava sem guarnição lá, tá com 11 só, sem exército Se não é o ataque nesse turn Quer dizer, não né, vai dormir Ah, verdade Ok, então a gente não vai dormir porque o reino não vem o horário A gente já é 11 horas ainda Nossa, é verdade Cara, esse jogo daqui vai indo... Ih Pegou, mano, nunca duvidei Nossa, você tava falando mal dos caras agora Nunca duvidei Nunca duvidei Passar de palmas para Barakvar Da onde é que ele veio? Daqui Ah, sim, ele tava logo embaixo Top 10 aliados Agora você tem que passar para eles Eu tô pensando, será que a gente faz isso? É bom, pô É bom termos os caras fortes Ok, isso aqui vai dormir ou eu vou jogar mais? Cara, acho que é melhor vamos, né? Vamos jogar, ok Vamos jogar, ok Vamos, vamos, vamos... Vamos jogar, ok Ah, cara, eu fico meio triste disso É pouco tempo, velho Vamos jogar, ok